Nesta semana é celebrado o Dia Nacional de Imunização. As ações do Brasil nessa área são referência internacional de política pública de saúde. Desde 1973, os brasileiros têm acesso de graça às vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. As geladeiras dessa unidade básica de saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo, armazenam vários tipos de vacina. Este casal procurava a segunda dose da dupla adulto. O acesso é fácil e rápido, né? A gente não enfrenta dificuldade. É, não tem jeito. Uma hora ou outra, todo mundo precisa passar por um encontro que não é lá muito desejado, entre a agulha e o verdadeiro líquido precioso que fica nesses vidrinhos aqui. A ideia da vacina é essa mesma, ensinar o organismo a se proteger de uma série de doenças. É mais fácil você prevenir uma doença do que você tratar. E a vacina tem esse papel de prevenir as doenças. O Programa Nacional de Imunizações inclui 27 tipos de vacinas, além de 13 soros e 4 imunoglobinas. Todo ano são distribuídas cerca de 400 milhões de doses. Em todo o país, são mais de 36 mil salas de vacinação. O programa já ajudou a erradicar várias doenças nas últimas décadas. É o caso da varíola, da poliomielite e também da rubéola. Entre 2010 e 2015, o orçamento do Programa Nacional de Imunizações teve um crescimento de 140%. Como diz a Silvana, que recebeu a vacina da gripe, não dá para descuidar da saúde. E para quem tem smartphone com sistema Android, dá para baixar o aplicativo Vacinação em Dia, para conferir se está tudo em ordem. Também dá para obter informações sobre vacinas e programar lembretes para as campanhas realizadas ao longo do ano.